Olá gente, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem. Graças a Deus, espero que vocês também estejam. Vou fazer uma receita rápida, tá? De sabão. Ecologicamente, eles falam que é perfeito, né? Porque ele ajuda nas mãos. Eu hoje vou fazer o de limão. Amanhã eu vou fazer o de limão com aloe vera ou com babosa, como vocês preferirem. Para poder não fazer mão, porque tem gente que tem muito problema. Eu mesmo não sou uma delas que tem, que cria problema. Eu não devo usar, assim fica a minha unha, fica, cai. E por isso que eu não posso nem, por ser diabética, eu não posso fazer unha, né? A gente pode limpar, pode manter inchada, tudo direitinho. Mas vamos lá. Então, nós vamos usar... Eu vou fazer só parte da receita, só para ensinar a vocês. Mas eu vou dar depois a quantidade para vocês fazerem até 48, de 48 e 50 peças, tá? Então, aqui nós vamos colocar 180 ou 200 gramas de soda, tá? Eu aqui coloquei a casca do limão. Eu botei a casca do limão aqui dentro, ó, d'água, tá? Botei para ferver, deixei esfriar, tá? Não tá tão frio, mas tá? Para poder... Colocar aqui na soda, tá? Vou colocar agora. Depois de máscara, gente, não tô de luva não. Mais. Mais. Rapidinho, ferveu. Já... Já dissolveu. Tá? Então, aquela água ali, 500 ml, estava com limão. E eu agora vou colocar aqui, ó. Tá? Para vocês verem. E aí, ó. Minha ml aqui, 1 litro de óleo. Tá? Vou colocando, vou mexendo. Eu quero bater, gente, com a batedeira. Com o mix, eu não posso, meu mix estragou. Se Deus quiser, eu vou pegar o outro. Vou dar uma batidinha para a gente não ficar aqui 40 minutos, né? Senão, vai demorar muito o vídeo. Eu não quero que o vídeo demore, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a batedeira. Aqui a batedeira, tá? Ó. Vou chegar aqui para vocês verem melhor a batedeira. Vou bater. Por último, eu vou colocar o suco de limão, tá? De dois limões. Existem os dois limões que estão ali na água. Aqui o suco deles já estão coados, tá? Então, eu fiz pouca quantidade, vocês estão vendo. Se eu não quiser, não preciso nem bater com a batedeira, que ele já está quase no ponto, gente. Por incrível que pareça, mas... Perfeccionismo nunca deixa, gente, né? E eu vou dar uma batidinha. E já volto, já, já. Ó, que bela, gente. Ó, que bela, gente. Vou colocar o suco de limão, tá? De dois limões. Ó, que bela, gente. E por incrível que pareça, já está pronta o nosso cabelo. E agora, se eu vou abrir aqui, coloco-no, o nosso as lianas, lá, eu acho que essa condição aqui vai ficar muito grande. Se tem um pouco de sabão aqui, tá? Só um momento. Bom, gente, vamos ver se cabe dentro dessa bandeja aqui. Só não vai ficar muito alto. Mas cabe assim. Aqui não ficou nenhum resíduozinho. Agora tem que deixar ele descansar bem, tá, gente? Pode ser como eu disse a vocês outras vezes, como ele ficou. Aparentemente ficou bonito. Correto. Quando eu for cortar, ele apresenta ele a vocês, a eficiência. Aí eu vou dizer as propriedades do limão. Porque eu coloquei o limão, tá? Porque ajuda a não dar problema nas mãos da gente, tá? Então, tá pronto por hoje. E amanhã nós voltamos pra poder cortar e ver a eficiência do sabão. Tá, gente? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão. Olá, gente. Boa noite. Eu vou desenformar o sabão de limão. Sabão simples, né? Caseiro de limão. Eu falei pra vocês que ia explicar porque que eu botei o limão. Porque o limão diminuiu o pH da soda, né? Que é muito forte. E ainda deixa alcalinizado o sabão. Pra não prejudicar nossas mãos. Eu falei que ia fazer só uma pequena amostra. Não fiz a grande quantidade. E falei também que eu ia dar pra vocês a receita pra 50 barras. Tá? De 48 a 50 barras. Eu vou dar a receita pra vocês. Mas, primeiro vamos ver. Porque aqui, onde eu moro, como é praia e tudo. Se eu deixar muito tempo, ele vai fazendo efeito contrário. Já vai dando água. Entendeu? Então, aqui ele já tá, ó. Como ele tá. Não está totalmente endurecido. Mas, se eu deixar ele ali na minha área de serviço, de manhã cedo, bate sol, ele tá fazendo efeito contrário. Então, vamos ver aqui como é que ele ficou. Tá, gente? Vamos ver. Ele não ficou muito grosso, como eu falei. Que eu vou fazer só um pouquinho. Olha, gente. Ficou bom. Tá? Tá? Eu vou cortar mais ou menos assim. Se eu esperasse um pouquinho mais, não ia dar pra fazer corte. Finalmente, consegui uma régua pra não ficar cortando tão torto. Eu gosto dele desse tamanho. Então, gente. Aqui está o sabão de limão. Ou sabão ecologicamente correto, né? De limão. Tá? Eu vou fazer uma demonstração agora pra vocês. Tem água aqui, tá? Separei a água. Pra vocês verem o que faz espuma. Mas, vocês têm que deixar ele descansar mais, gente. Como eu falei. Porque, pra mim, aqui é complicado a beça. Tá? Então, aqui, ó. Ó. Pra quem gosta de espuma. Ele faz. Não é tanto, mas faz. Ó. Tá? Limpa. E ainda nós temos um benefício, né? Porque vai fazer bem pras nossas mãos. Porque o limão, como eu já disse, reduz o pH e deixa o sabão alcalinizado, né? Ou seja, faz efeito, gente. Agora, eu vou passar pra vocês a receita pra quem quer fazer pra vender. Mas, não pode deixar de esquecer, gente. De deixar ele descansar mais, tá? Que esse sabão precisa descansar mais. Eu tô colocando logo porque eu sou ansiosa e quero colocar no canal. Então, se vocês forem fazer pra vender. Vocês vão colocar. Dois quilos de soda cálstica em escamas. Dez litros de óleo usado. Cinco litros de água. E dois copos de suco de limão. Tá, gente? Deve dar uns seis limões. Por aí. Tá? E aí, vocês façam. E ele é... Esse sabor aqui é ecologicamente correto. Ele é feito. Ele não prejudica em nada a espuma dele. Muito pouco a natureza, tá? Então, ele é ecologicamente feito correto, tá? Então, ficou aqui mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lá no canal vocês vão ver ele como sabão de limão ecológico. Tá bem? E... Até lá. Tenha um ótimo final de semana, tá? Muito obrigada por toda a atenção, por todo o carinho. Espero que tenham gostado. Um beijo bem grande. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.